Ah, ué, é certificado pela Cessna, Victor? Cessna... Ah, tinha uma loja aí. Ah. Tá vendo ali, ó, aquele... Aonde você recarrega, né? Ali é o combustível. Pega o combustível ali. Olha como é que é bonitinho, né? 10 mil galões. Aí. Bonitinho, tudo organizado, né? Caraca, é muito grande, hein, Victor? Ah, é? Nossa senhora, velho. Aquele lá de Jacarepaguá... Não tem nem comparação, né, não? Não, é covardia, velho. Caminhãozinho que trabalha. Não autorizado. Não autorizado a fumar, né? O que é importante, pai, se tiver algum problema, pegar fogo, alguma emergência, eu vou abrir a porta, ou o Kibe, a gente vai puxar a cadeira pra frente e a gente se encontra cem metros pra trás do avião. Sempre de cinco. E se você ver algum carro, algum avião que eu não vi, me avisa. e tenta não falar no bolso, decolagem e no táxi. Pra gente... Tá mais pra se atrapalhar. Superbrake supply, e gunits atrapalhar com a women, óbvies, vehicle lights on. Ok, agonition, for starting, jackless. Tá em, selector, move-o, first of all in, superbrakers, tau in, mixture rich, autor one quarter, flashing vehicle lights on. Mása switch, on... Tomita aqui... Ok, tá lá, left's clear, front's clear, right's clear. Clear, prop! O que vai ser? O que vai ser? Ah, eu vou deixar a switch. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?